Agora uma história triste, viu gente? O motorista, ele morreu ao ser prensado e um dos veículos que acabou prensando foi o dele mesmo, né? Mas tem os outros detalhes que chamam a atenção nessa história. Vamos falar ao vivo com o Índio Maringá, que ele vai explicar certinho onde e como aconteceu esse acidente. Oi, Índio! Olha que fatalidade, viu? Bom dia, o Fernando Ripoli, bom dia a você e a todos que acompanham o seu programa na manhã dessa terça-feira. Um profissional do volante, um motorista, trafegava Fernando Ripoli com a carreta dele pelo contorno norte, que é a continuação da BR-376. Mas deu um problema mecânico na carreta e ele parou, parou no acostamento, foi atrás da carreta para sinalizar no exato momento em que ele estava sinalizando para que ninguém pudesse bater um motorista com o veículo desgovernado, acabou atropelando o carreteiro e prensou ele contra a própria carreta dele. Resultado, esse profissional do volante acabou morrendo ali devido aos graves ferimentos que ele sofreu. O corpo dele foi encaminhado para o IML, ainda não há uma identificação concreta com relação ao nome dele, mas o fato chama atenção. Ele morreu ao descer da carreta para sinalizar para que ninguém pudesse bater no veículo dele e ele foi a própria vítima, Fernando.